Eu vou começar agora a leitura do livro A Graça Bate a Sua Porta. É um livro que eu quero gravar para que eu tenha esse áudio e que ele possa abençoar a sua vida. Não repare a leitura, de repente não vai ser uma leitura perfeita, mas eu vou fazer para a honra e glória de Deus. A Graça Bate a Sua Porta, autor Max Lucado. Acompanhado pela graça. Descobrir a graça é descobrir a dedicação absoluta de Deus a você, sua obstinada vontade de lhe oferecer um amor tão limpo, curador e purificador, que coloca o ferido de pé novamente. Deus oferece um novo coração. Quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. Dê seu coração a Cristo e Ele retornará ao favor. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Ezequiel 36, versículo 26. Você poderia chamar de transplante espiritual de coração. Tara Storch entende esse milagre tanto quanto qualquer outra pessoa. Na primavera de 2010, um acidente de esqui tirou a vida de sua filha de 13 anos, Taylor. O que se seguia para Tara e o marido, Todd, foi o pior pesadelo para qualquer pai. Um funeral, um enterro, uma enxurrada de perguntas e lágrimas. Decidiram doar os órgãos da filha. Poucas pessoas precisavam de um coração, mais do que Patricia Winter. O coração dela começou a falhar cinco anos antes, deixando-a muito fraca para fazer algo mais além de dormir. O coração de Taylor deu a Patricia um novo começo de vida. Tara tinha apenas uma exigência. Ela queria ouvir o coração da filha. Todd e ela voaram de Dallas a Fênix e foram até a casa de Patricia para ouvir o coração de Taylor. As duas mães se abraçaram por um longo tempo. Então, Patricia ofereceu a Tara e a Todd um estetoscópio. Quando eles ouviram o ritmo saudável, que coração eles ouviram? Eles não ouviram o coração da própria filha ainda pulsante? Habitavam em um corpo diferente, mas o coração era o coração da filha deles. E quando Deus ouve o seu coração? Ele não ouve o coração do próprio filho ainda pulsante? O cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. Deus distribuiu sua bondade, não com um conta-gotas, mas com um hidrante. Seu coração é um copo descartável e, a graça de Deus, um mar Mediterrâneo. Você simplesmente não consegue contê-la por inteiro. Tu, Senhor, és Deus, compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e infidelidade. Salmos 86, versículo 15. Deus é o autor do livro da graça. Ele fez com que Adão e Eva saíssem dos arbustos, com que o homicida Moisés saísse do deserto. Criou um lugar para Davi, embora este tenha se voltado para Betseba. Ele não desistiu de Elias, apesar de o profeta ter desistido dele. E merecido, inesperado, graça. Antes que saibamos das nossas necessidades. O banco me enviou um aviso de saldo devedor na conta corrente de uma das minhas filhas. Eu incentivei as meninas a cuidarem das suas contas desde os tempos da faculdade. Mesmo assim, às vezes elas gastam demais. O que eu deveria ter feito? Deixar o banco assimilar o prejuízo? Eles não fariam isso. Enviar um bilhete furioso para ela? Uma adversidade poderia ajudá-la mais tarde, mas não iria satisfazer o banco. Telefonar e lhe pedir para fazer um depósito? Sim. Tanto quanto podia pedir para um peixe voar. Eu sabia da liquidez dela, zero. Transferir dinheiro da minha conta para ela? Parecia ser a melhor opção. Afinal, eu tinha 25 dólares e 37 centavos. Podia ter coberto a conta dela e pagado a taxa de saldo devedor também. Além disso, aquele era o meu papel. Não ter ideias. Se você estiver no vermelho, não me chame. Minha filha pode fazer algo que você não pode fazer. Ela pode me chamar de pai. E desde que ela me chama de pai, fiz o que os pais fazem. Cobri o erro da minha filha. Quando ele lhe disse que estava com a conta negativa, ela respondeu que sentia muito. Mas não se propôs a fazer um depósito. Ela estava quebrada. Não tinha opção. Pai, você poderia... Eu interrompi. Querida, já fiz. Eu supri a necessidade dela antes mesmo dela saber que tinha uma. Muito antes de você saber que precisava de graça, seu pai fez a mesma coisa. Fez um depósito. Um grande depósito. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Antes de saber que precisava de um salvador, você já tinha um. E quando você lhe pede misericórdia, ele responde. Já lhe dei, querido filho. Já lhe dei. Jesus trata todos os seus dias vergonhosos com graça. Ele tomará a sua culpa se você lhe pedir. Tudo o que ele espera é o seu pedido. Tomamos os corações maculados nas mãos e os oferecemos a Deus, como faríamos com uma frã esmagada sem perfume. Você pode dar vida a isso? E ele dá. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prato ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19. Graça antes do café da manhã. Os pensamentos de Pedro são interrompidos por um grito que vem da praia. Vocês pegaram algum peixe? Pedro e João erguem os olhos. Provavelmente era um aldeão. Não! Eles gritam. João olha para Pedro. Que prejuízo! Por isso lá vai a rede. Pedro enrola a corda no punho para esperar. Mas não há espera. A corda fica teça. A rede apanha peixes. Pedro põe seu peso contra o lado do barco e começa a puxar a rede. Ele está tão envolvido com a tarefa que não percebe a mensagem. João não. O momento é um déjà vu. Isso já havia acontecido antes. A noite longa. A rede vazia. O chamado para lançar a rede novamente. Os peixes batendo-se no chão do barco. Espere um minuto. Ele ergue os olhos e vê o homem na praia. É ele! Sussurra. Então mais alto. É Jesus! Pedro se ajuda. E olha. Jesus, o Deus do céu e da terra, está na praia. E está fazendo uma fogueira. Pedro mergulha na água. Nada até a praia. Sai tropeçando. Todo molhado e tremendo. E se põe diante do amigo a quem traiu. Jesus tinha preparado uma esteira de carvões. Como em poucas vezes em sua vida, Pedro fica em silêncio. Que palavras seriam suficientes? O momento é santo demais para dizer alguma coisa. Deus está oferecendo um café da manhã ao amigo que o traiu. E Pedro, mais uma vez, está encontrando graça na Galileia. O que dizer de um momento como esse? O que você diz em uma hora como essa? São só você e Deus. Ambos sabem o que você fez. E nenhum dos dois se orgulha disso. O que você faz? Você poderia pensar em fazer o que Pedro fez. Ficar na presença de Deus. Ficar sobre seu olhar. Ficar e esperar. Às vezes, é tudo que uma alma pode fazer. Muito arrependidos para falar. Mas esperançosos demais para partir. Nós apenas ficamos. Ficamos maravilhados. Ele voltou. Ele o convida para tentar novamente. Dessa vez, com ele. Somos presunçosos. Não quando nos maravilhamos da graça de Deus. Mas quando a rejeitamos. Deus oferece segundas chances. Como uma cozinha pública oferece comida a todos que o pedem. A pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz. Mas simplesmente crê em Deus. É a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. A salvação é o resultado da graça. Sem exceção, nenhum homem ou mulher jamais fez uma obra para aprimorar a obra realizada pela cruz. Nosso Pai Celestial concede a graça. Venha comigo até a sala de estar de Deus. Sente-se na cadeira que foi preparada para você. E aqueça as mãos com um fogo que nunca se apaga. Pare diante da lareira e observe a pintura que se encontra acima dela. Seu pai estima muito esse retrato. Ele o pendurou onde todos possam vê-lo. O retrato capturou a cena meiga de um pai e um filho. No fundo da pintura, há uma grande casa no alto de uma colina. Sob os pés deles, há um caminho estreito. Descendo da casa, o pai corre. Subindo a trilha, o filho anda com dificuldade. E os dois se encontram ali no portão. Não conseguimos ver o rosto do filho, que está enterrado no peito do pai. Não, não podemos ver seu rosto. Mas podemos ver o manto esfarrapado e o cabelo desgrenhado. Podemos ver a lama em suas pernas, a sujeira em seus ombros e a bolsa vazia no chão. Uma vez, essa bolsa esteve cheia de dinheiro. Antes, esse rapaz esteve cheio de orgulho. Mas isso foi uma dúzia de tavernas atrás. Agora, tanto a bolsa quanto o orgulho estão esgotados. O pródigo não oferece presentes nem explicações. Tudo o que oferece é o fedor de porcos e uma desculpa ensaiada. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, no versículo 21. Embora não possamos ver o rosto do filho, não podemos deixar de reparar no do pai. Veja as lágrimas brilhando nas bochechas encarquilhadas. O sorriso luminoso em meio à barba prateada. Um braço segura firme para que o rapaz não caia. E o outro o segura bem perto para que não duvide. Depressa! Grita o pai. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15, versículo 22 ao 24. Observe esse retrato e lembre-se do seu Deus. É certo chamá-lo de santo. Falamos a verdade quando chamamos de rei. Mas se você quer tocar o coração dele, use o nome que ele ama ouvir. Chame-o de pai. Cristo veio ao mundo por uma razão. Dar a sua vida como um resgate. Por você, por mim e por todos nós. Ele se sacrificou para nos dar uma segunda chance. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Lucas 53, versículo 5. Já lhe foi dado um presente que se comparasse à graça de Deus? Na época em que Martim Lutero teve a sua Bíblia impressa em alemão, uma filha do tipógrafo encontrou o amor de Deus. Ninguém lhe contara sobre Jesus. Em relação a Deus, ela não sentia nada além de medo. Um dia, ela recolheu do chão algumas páginas caídas das escrituras. Em uma folha, encontrou essas palavras. Deus tanto amou o mundo que deu. O restante do versículo ainda não tinha sido escrito. Mas o que ela viu foi suficiente para comovê-la. O pensamento que Deus lhe daria algo, transformou seu medo em alegria. Sua mãe percebeu a mudança de atitude. Quando lhe perguntaram a causa da sua alegria, a moça tirou do polso o papel amassado que continha uma parte do versículo. A mãe leu e perguntou. O que ele lhe deu? A filha ficou perplexa por um momento e em seguida respondeu. Não sei, mas se nos amou tanto a ponto de nos dar algo, não devemos ter medo dele. Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. De todas as coisas que você precisa guardar na vida, a afeição infundável de Deus é uma delas. Você a tem. Espreguiça-se na rede da graça. Você pode descansar agora. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras. Hebreus 13, versículo 9. Pedimos graça apenas para encontrar o perdão já oferecido. Graça salvadora. Jesus já conhece o custo da graça. Ele já conhece o preço do perdão. Mas os oferece mesmo assim. Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Deus não olhou para as nossas vidas desgastadas e disse Morrerei por vocês quando merecerem. Não. Apesar dos nossos pecados em face à nossa rebelião, Ele escolheu nos adotar. Jesus morreu por nossos pecados. Quando eu era menino, li uma fábula russa que falava de um mestre e de um servo que saíram em viagem para uma cidade. Já me esqueci de muitos detalhes, mas me lembro do final. Antes que pudesse chegar ao destino, os dois homens foram pegos por uma nevasca ofuscante. Eles perderam o rumo e não conseguiram chegar à cidade ao anoitecer. No ano seguinte, amigos preocupados foram procurar os dois homens. Por fim, encontraram o mestre congelado até a morte, de cara na neve. Quando o ergueiro, encontraram o servo. Gelado, mas vivo. Ele sobreviveu e contou como o mestre tinha voluntariamente se deitado sobre ele para salvá-lo. Por muitos anos, não pensei nessa história. Mas quando li o que Cristo disse que faria por nós, me lembrei dela. Pois Jesus é o mestre que morreu pelos servos. Alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Em 1 Timóteo 1, versículo 16. Nosso Salvador se ajoelha e observa os atos mais obscuros da nossa vida. Mas em vez de recuar horrorizado, ele estende sua mão bondosa e diz, posso apagar isso se você quiser. E na bacia da sua graça, ele enche a mão de misericórdia e lava os nossos pecados. Nossa fé não merece o amor de Deus. Mais do que a nossa estupidez o põe em risco. A cruz era pesada, o sangue era real, e o preço foi exagerado. Teria levado você, ou eu, à falência. Então ele pagou por nós. Chame isso de simples, chame de presente, mas não chame de fácil. Chame pelo que é, chame de graça. Nossa pena está paga. De volta aos nossos dias na escola primária, meu irmão ganhou uma pistola de ar comprimido, no Natal. No mesmo instante, montamos uma estande de tiro ao alvo, no quintal, e passamos a tarde atirando contra ela. Cansando-se da facilidade com que acertava o círculo, meu irmão mandou-me buscar um espelho de mão, de costa para o alvo, pôs a arma sobre o ombro, localizou pelo espelho, o pontinho preto no estande, e fez a melhor imitação de um herói do faroeste. Mas errou o alvo. Também errou o depósito atrás do alvo, e a cerca atrás do depósito. Não tínhamos a menor ideia de onde o chumbinho da pistola havia parado. No entanto, nosso vizinho do outro lado da viela soube. Ele logo apareceu na cerca do quintal dos fundos, perguntando quem havia atirado, e quem iria pagar pela porta de correr de vidro. Nesse instante, fingi não conhecer meu irmão, mudei meu último nome, e aleguei-se a uma visita do Canadá. Quem vieram para passar férias ali? É, mas meu pai foi mais nobre do que eu. Ouvindo o barulho, ele apareceu no quintal, acabando de acordar de sua soneca do dia de Natal, e conversou com o vizinho. Entre suas palavras estavam as seguintes, Sim, são meus filhos. Sim, vou pagar pelo erro deles. Cristo diz o mesmo a seu respeito. Ele sabe que você é o alvo. Ele sabe que você não pode pagar por seus erros, mas ele pode. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Romanos 3, versículo 25. Ser salvo pela graça é ser salvo por Jesus. Não por uma ideia, doutrina, crença ou congregação religiosa, mas pelo próprio Jesus, que irá subir aos céus qualquer um que lhe der consentimento. Se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Deus não negligenciou nossos pecados para que não os endossasse. Ele não puniu você para que não o destruísse. Em vez disso, encontrou uma maneira de punir o pecado e preservar o pecador. Jesus recebeu a punição que era sua, e Deus deu a você o crédito pela perfeição de seu filho. Um pecador salvo pela graça. John tinha trabalhado no mar desde os 11 anos. O pai dele, um capitão inglês a serviço no Mediterrâneo, levava-o a bordo e o treinava para ingressar na Marinha Britânica. Ainda que John ganhasse em experiência, perdia em disciplina. Ele zombava da autoridade, andava com pessoas erradas, afundava nos modos pecaminosos de um marinheiro. Embora o treinamento tinha qualificado para servir como oficial, seu comportamento fez com que fosse castigado e rebaixado. Por volta de 20 anos, John foi para a África, onde se interessou pelo lucrativo comércio escravo. Aos 31 anos, ganhava a vida no Green Road, um navio negreiro que cruzava o Oceano Atlântico. John ridicularizava a moral e zombava dos religiosos, até fazia piada a respeito de um livro que, no fim, iria ajudá-lo a reformular sua vida, a imitação de Cristo. Na verdade, ele estava depreciando esse livro algumas horas antes de seu navio ser atingido por uma tempestade violenta. Naquela noite, as ondas golpearam o Green Road, girando o navio por um minuto no topo de uma onda, arremessando-o em seguida em um vale alagado. John acordou e viu sua cabine cheia de água. Um lado do Green Road estava avariado. Normalmente, um dano assim teria levado um navio ao fundo do mar em questão de minutos. O Green Road, no entanto, ainda carregava a carga e continuava navegando. John trabalhou a noite toda. Por nove horas, ele e os outros marinheiros se esforçaram para evitar que o navio afundasse, mas ele sabia que era uma causa perdida. Por fim, quando suas esperanças estavam mais avariadas do que o casco do barco, John se atirou no deck, tomado pela água salgada e implorou. Se nada disso adiantar, então, Senhor, tenha misericórdia de todos nós. John não merecia misericórdia, mas a recebeu. O Green Road e a tripulação sobreviveram. John nunca se esqueceu da misericórdia de Deus mostrada naquele dia tempestuoso do Atlântico em fúria. Ele voltou para a Inglaterra, onde se tornou um pregador poderoso e um compositor prolífico. Você canta as músicas que ele compôs, como essa. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Esse mercador de escravos que se tornou compositor de músicas era John Newton. Nos últimos anos de sua vida, alguém lhe perguntou sobre a sua saúde. Ele confessou que suas forças estavam definhando. Minha memória quase já se foi, respondeu, mas me lembro de duas coisas. Sou um grande pecador e Jesus um grande salvador. A salvação é o negócio de Deus. A graça é a ideia, obra e custo dele. Tentativas de autossalvação não garantem nada além de exaustão. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obra para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Você acha que Deus o amaria mais se você fizesse mais certo? Acha que se você fosse melhor, o amor dele seria mais profundo? Certo? Perdoado pela graça. Nos primeiros dias da guerra civil americana, um soldado dos Estados do Norte foi preso sob a acusação de decepção, incapaz de provar sua inocência. Ele foi condenado e sentenciado à morte dos desertores. O recurso de apelação chegou à mesa de Abraham Lincoln. O presidente se apiedou-se dele e assinou sua absolvição. O soldado voltou ao serviço, lutou a guerra toda e foi o morto na última batalha. No bolso de seu uniforme estava a carta assinada pelo presidente. Perto do coração do soldado estavam as palavras de perdão de seu líder. Ele encontrara coragem na graça. Fico imaginando quantos outros milhares encontraram coragem na simbólica cruz de seu rei celestial. A graça é toda Jesus. A graça existe porque ele existe. Opera porque ele opera. E é importante porque ele é importante. Você não consegue ser bom o bastante para merecer perdão. É por isso que precisamos de um salvador. Confiando na graça de Deus. Você precisa confiar na graça de Deus. Siga o exemplo dos mineiros chilenos. Presos debaixo de 600 metros de rocha sólida, os 33 homens estavam desesperados. O colapso de um túnel principal selara a saída e os empurrara para o modo de sobrevivência. Comiam duas colheres de atum, uma porção de pêssegos e tomavam um gole de leite. a cada dois dias. Por dois meses, oravam para que alguém os salvasse. Na superfície acima deles, a equipe de resgate chilena trabalhava sem parar, consultando a NASA, encontrando-se com especialistas. Eles criaram uma cápsula de 4 metros de altura e perfuraram primeiro um buraco de comunicação, depois um túnel de escavação. Não havia garantia de sucesso. Ninguém jamais ficará preso debaixo da terra todo esse tempo e viverá para contar a história. Dessa vez, alguém sobreviveu. Em 13 de outubro de 2010, os homens começaram a subir, cumprimentando-se e entoando cânticos de vitória. Um que era bisavô, um de 44 anos que estava planejando um casamento, depois um de 19 anos. Todos tinham histórias diferentes, mas todos tomaram a mesma decisão. Acreditaram que alguém os salvaria. Nenhum deles respondeu à oferta de resgate com uma declaração de independência. Eu consigo sair daqui sozinho. Apenas dê-me uma nova broca. Eles olharam para a sepultura de pedra tempo suficiente para chegar a uma opinião unânime. Precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que penetre nesse mundo e nos tire daqui. E quando a cápsula de resgate chegou, eles subiram. Por que é tão difícil para nós fazermos o mesmo? Achamos mais fácil acreditar no milagre da ressurreição do que no milagre da graça. Temos tanto medo de fracassar que criamos a imagem da perfeição, com medo de que o céu esteja mais desapontado conosco do que nós mesmos estamos. O resultado? A pessoa mais exausta da Terra. As tentativas de autossalvação não levam a nada, a não ser a exaustão. Corremos e nos apressamos, tentando agradar a Deus, colecionando medalhas de mérito e pontos extras, e franzindo a testa a qualquer um que questione nossas conquistas. Chamam-nos de a igreja dos rostos de cães de caça e ombros caídos. Pare com isso. De uma vez por todas, chega desse frenesir. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus, e não por meio da obediência a regras. Hebreus 13, versículo 9 Jesus não diz, Venham a mim todos os que são perfeitos e sem pecados. Totalmente o oposto. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28 Se não aceitar o perdão de Deus, você estará condenado a ter medo. É possível enfraquecer o medo, mas não extingui-lo. Apenas a graça de Deus tem esse poder. Jesus nos ama demais para nos deixar em dúvida sobre a sua graça. Ele não guarda uma lista com nossos erros. Deixe a graça superar seus recordes impetitivos, suas críticas e sua consciência pesada. Veja-se mesmo pelo que você é, um projeto de remodelagem pessoal de Deus. Não tudo em si mesmo, mas uma peça em suas mãos. Mudado pela graça. Deus opera o milagre da salvação. Ele nos mergulha em misericórdia. Ele costura as nossas almas retalhadas. A graça de Deus nos muda, nos molda e nos conduz a uma vida modificada para sempre. Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, versos 4 e 5. Deus transforma corações. Há alguns anos, fui submetido a um procedimento cardíaco. Meus batimentos tinham a regularidade de um operador de telégrafo, enviando um código MOR. Rápido, 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 lento. Depois de várias tentativas fracassadas de restaurar o ritmo saudável com medicamentos, meu médico decidiu que precisaria de uma abração para o catetra. O plano foi assim. Um cardiologista inseriria dois cabos no meu coração através de uma veia. Um era a câmera, o outro uma ferramenta de abração. Abracionar é queimar. Sim, queimar, cauterizar, chamuscar. Se tudo acontecesse conforme o previsto, um médico, de acordo com as palavras dele, destruiria as partes que se comportam mal do meu coração. Enquanto eu era levado de uma máquina para o centro cirúrgico, ele perguntou se eu tinha alguma dúvida. Não foi a melhor escolha de palavras. Tentei ser inteligente. Você vai queimar o interior do meu coração, certo? Correto. Você pretende matar as células que não estão se comportando bem, não é? Esse é o meu plano. Enquanto estiver ali, você poderia usar o maçarico na minha ganância? No meu egoísmo e na minha superioridade? E também na minha culpa? Ele sorriu e respondeu. Desculpe, isso não está em cruzo no meu contra-cheque. Realmente não estava. Mas estava no contra-cheque de Deus. Ele trabalha no ramo de mudança de corações. Não seria correto pensar que essa mudança ocorra da noite para o dia. Mas também não seria correto achar que a mudança nunca ocorra. Pode ser espasmodicamente. Um ah, aqui, uma reviravolta ali. Mas ela vem. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, versos 11. As comportas estão abertas e a água está saindo. Você nunca sabe quando a graça vai se infiltrar. Será que você poderia aproveitá-la? A graça é a melhor ideia de Deus. Em vez de pedir que mudemos, ele cria mudança. Precisamos ser puro para ele nos aceitar? Não. Ele nos aceita e nos purifica. Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, versículo 16. Graça é a voz que nos invoca a mudar e depois nos dá o poder de conseguir mudar. Transformado pela graça. No clássico de Miseráveis, Vitor Hugo nos apresenta Jean Valjean. Jean Valjean surge primeiramente como um vagabundo, um prisioneiro de meia idade, recém-libertado, vestindo calças gastas e um casaco surrado. Dezenove anos em uma prisão francesa, deixaram-no rude e destemido. Caminhara por quatro dias no frio alpino do sudeste francês do século XIX. Somente para descobrir que nenhuma pensão o aceitaria, nenhuma taverna o alimentaria. Finalmente, bate a porta da casa de um bispo. O monseor Miriel tem 75 anos. Como Valjean, também perdera muito. A revolução levara todos os bens valiosos de sua família, exceto a prataria. Uma concha de sopa e dois cartiçais. Valjean conta sua história, esperando que o religioso mande embora. Mas o bispo é gentil. Pede ao visitante que se sente perto do fogo. Você não precisa me contar quem você era, ele explica. Essa não é minha casa. É a casa de Jesus Cristo. Depois de algum tempo, o bispo leva o ex-condenado à mesa, em que jantam sopa e pão, figos e queijo com vinho. Usando a fina prataria do bispo. Ele mostra o quarto a Valjean. Apesar do conforto, o ex-prisioneiro não consegue dormir. E mesmo com a bondade do bispo, ele não consegue resistir à tentação. Coloca a prataria na sacola. Monsenhor Moriel dorme no momento do roubo e Valjean foge durante a noite. Mas não consegue ir muito longe. Os policiais o capturaram e o conduziram à casa do bispo. Valjean sabe o que significa captura. Prisão para o resto da vida. Porém, algo maravilhoso acontece. Antes do policial poder explicar o crime, o Monsenhor se adianta. Oh, aqui está você. Estou contente em vê-lo. Não acredito que tenha esquecido os cartiçais. Eles também são feitos de prata pura. Leve-os com os garfos e as colheres que dei a você. Valjean fica tônito. O bispo dispensa os policiais. Vira-se e diz. Jean Valjean, meu irmão. Você não mais pertence ao mal, mas sim ao bem. Comprei sua alma de você. Toma-a de volta dos pensamentos e feitos malignos. E do espírito do inferno. E doa a Deus. Valjean tinha uma escolha. Acreditar no sacerdote ou acreditar em seu passado. Jean Valjean acredita no sacerdote. Torna-se prefeito de uma cidadezinha. Constrói uma fábrica e dá emprego aos pobres. Fica com pena de uma mulher moribunda e cria a filha dela. A graça mudou. Deixe que ela mude você também. Olhar para o pecado sem a graça é desespero. Olhar para a graça sem pecado é arrogância. Olhar os dois em conjunto é conversão. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, no corpo vivo, Há pela fé no Filho de Deus, Que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, versículo 20 O nascimento da nossa primeira filha coincidiu com o cancelamento do nosso plano de saúde. Ainda não entendo como aconteceu. Tinha algo a ver com a empresa estacediada nos Estados Unidos e Gena ter nascido no Brasil. Dê Nalim e eu ficamos com a alegria de uma menininha de 3,6 kg. E os encargos de uma conta hospitalar de 2.500 dólares. Pagamos a conta sacando o dinheiro de uma poupança. Grato por poder pagar a dívida. Mas desnorteado pelo problema do plano de saúde. Me perguntei, será que Deus está tentando nos dizer alguma coisa? Algumas semanas depois veio a resposta. Fiz uma palestra em um retiro de uma igrejinha alegre da Frórida. Um membro da congregação me entregou um envelope disso. Isso é para sua família. Tras presentes não eram incomuns. Estávamos acostumados e éramos gratos por essas doações espontâneas. Que geralmente era de 50 ou 100 dólares. Eu esperava que o valor fosse esse. Mas quando abri o envelope, o cheque era de... Você adivinhou? 2.500 dólares. Usando a linguagem da necessidade, Deus falou comigo. Era como se ele dissesse... Max, estou envolvido em sua vida. Vou cuidar de você. Habitamos um jardim de graça. O amor de Deus se espalha ao nosso redor, como lilaces, e se enleva sobre nós, como os pinheiros da Geórgia. Como ele será bondoso, quando você cramar por socorro, assim que ele ouvir, lhe responderá. Isaías 30, versículo 19. Deus tem recursos a respeito dos quais nada sabemos. Soluções que vão além da nossa compreensão. Provisão que vão além das nossas possibilidades. Nós vemos problemas. Deus vê provisão moldado pela graça. Em uma noite de novembro, em 2004, Vitória Rúfalo, uma nova iorquina de 44 anos, estava dirigindo, voltando para sua casa em long style. Tinha acabado de assistir ao recital da sobrinha e estava pronta para relaxar no sofá, na frente da lareira. Ela não se lembra de ter visto Nissan Prata se aproximando do leste. Ela não se lembra do garoto de 18 anos, inclinando-se para fora da janela, segurando um peru congelado. Ele jogou no para-brisa dela. A ave de 9 quilos atravessou o vidro, entortou a direção e estraçalhou o rosto dela como um prato de jantar num concreto. A violenta brincadeira a deixou na UTI, lutando pela vida. Ela sobreviveu, mas somente depois que os médicos colocaram fios em sua mandíbula, prenderam um dos seus olhos com película sintética e colocaram pinos de titânio em seu crânio. Ela não consegue se olhar no espelho sem se lembrar da dor. Nove meses depois da desastrosa noite de novembro, tendo rosto com pinos de titânio, ela ficou frente a frente com um transgressor no tribunal. Ryan Cushing não era mais o garoto metido, o atirador de peru, em unição. Ele tremia, amedrontado e arrependido. Para a cidade de Nova York, eles se tornaram símbolo de uma geração de garotos fora do controle. As pessoas encheram a sala para vê-lo receber sua merecida punição. A sentença do juiz os deixou com raiva. Somente seis meses atrás das grades, cinco anos de condicional, aconselhamento e serviço à comunidade. A corte veio abaixo. Todos conquistaram. Todos, exceto Vitória. A pena reduzida foi a ideia dela. O garoto caminhou até ela e ela o abraçou. À vista de todo o júri e da multidão, ela o abraçou com força, alisou o cabelo dele, chorou e ela falou. Eu o perdoo. Quero que sua vida seja a melhor possível. Ela deixou que a graça moldasse sua resposta. Deus me deu uma segunda chance na vida e eu estou a passando adiante, diz ela sobre sua dádiva. Se não tivesse deixado aquela raiva para trás, eu seria consumida por essa necessidade de vingança. Perdoá-lo me ajuda a seguir em frente. Este infortúnio levou a sua missão. Ser voluntária no departamento de condicional da cidade. Estou tentando ajudar os outros, mas sei que pelo resto da minha vida serei conhecida como a mulher do Peru. Poderia ter sido pior. Ele poderia ter me jogado um presunto. Eu seria a senhorita porca. Este é o dom que Deus nos dá. A graça que primeiro nos concede o poder de receber o amor e depois o poder de doá-lo. A graça dada concede graça. Pessoas perdoadas perdoam pessoas. A marinada de misericórdia goteja misericórdia. Você sabe muito bem que ele, Deus, é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Romanos 2, versos 4. Tanta bondade. Vamos fazer 44 anos juntos amanhã, disse Jack, enquanto dava de comer à esposa. Ela estava careca, tinha os olhos afundados e a fala indistinta. Os olhos permaneciam fixos e ela só abria a boca quando ele aproximava o garfo. Ele limpou o queixo dela e depois a própria testa. Faz 5 anos que ela está doente. Disse-me ele. Ela não consegue andar. Não consegue cuidar de si mesma. Não consegue nem se alimentar. Mas eu a amo. Mas... Jack elevou a voz para que a esposa pudesse ouvir. Vamos vencer essa coisa. Não é, meu bem? Depois de mais algumas garrafadas, ele tornou a dizer. Não temos plano de saúde. Quando eu podia pagar, achava que não precisaríamos. Agora devo para esse hospital mais de 50 mil dólares. Jack fez uma breve pausa para dar de beber à esposa, então continuou. Mas eles não me atormentam. Eles sabem que não posso pagar. Mas mesmo assim nos aceitam sem fazer qualquer questionamento. Os médicos nos tratam como se fôssemos os melhores pacientes em dia com os pagamentos. Quem poderia imaginar tanta bondade? Tive que concordar. Quem poderia imaginar tamanha bondade? No mundo espinhentos dos sistemas de saúde caro, de alta tecnologia e quase sempre criticados, Foi reconfortante encontrar profissionais dispostos a atender um casal que não tinha nada para dar em troca. Uma das melhores formas de celebrar o amor e a graça maravilhosa de Deus É compartilhar um pouco desse amor e dessa graça com os outros. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo a Coríntios 5, versos de 21 Amor cheio de graça As vozes arrancaram da cama Levante-se sua prostituta! Que tipo de mulher você pensa que é? Os sacerdotes arrombaram a porta do quarto, abriram as cortinas e arrancaram as cobertas. Antes de sentir o calor do sol da manhã, ela sentiu a fúria do desprezo deles. Que vergonha! Ela mal teve tempo de cobrir o corpo, antes de conduzirem-na pelas ruas estreitas. Os cães latiram, os galos fugiram, as mulheres saíam das janelas, as mães tiravam os filhos do caminho. E como se a invasão do quarto e a parada da vergonha fossem suficientes, os homens empurraram-na para o meio de uma aula bíblica matinal. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida e adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a pedejar das mulheres. E o senhor, o que diz? João 8, versos 2 ao 5. Os estudantes, atônitos, em pé ao lado dela, devotos queixosos do outro, eles tinham suas próprias perguntas e convicções. A mulher vestia um penhoar, sedutou e seu batom estava manchado. Esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Os acusadores dela gritaram. Na lei, Moisés nos ordena a pedejar das mulheres. E o senhor, o que diz? A mulher não tinha saída. Negar a acusação? Ela foi surpreendida. Implorar pelo perdão? De quem? De Deus? Os porta-vozes dele estavam apertando pedras e rosnando por entre os dentes. Ninguém falaria por ela. Mas alguém seria condescendente com ela. Jesus incrinou-se e colocou a escrever no chão com o dedo. No verso 6. Esperaríamos que ele se erguesse, desse um passo à frente ou até mesmo subisse uma escada e falasse. Mas em vez disso, ele se incrinou. Ele desceu mais baixo do que qualquer outro. Abaixo dos sacerdotes, do povo e até mesmo da mulher. Ele está propenso a se inclinar. Ele incrinou-se. Perante o pelourinho de Roma, incrinou-se para carregar a cruz. A graça é um Deus que se incrina. Aqui ele se incrinou para escrever na areia. O bolo estava cada vez mais impaciente com o silêncio e a inclinação de Jesus. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou. No verso 7. Ele se ergueu até os ombros ficarem retos e a cabeça elevada. Erguia-se em prol da mulher. Colocou-se entre ela e a multidão que queria lixá-lo. Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo do chão. Versos 7 e 8. Os acusadores se calaram. As pedras caíram no chão. Jesus retornou ao seu chabisco. Os que o ouviram foram saindo. Um de cada vez. Começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. No verso 9. Jesus não havia terminado. Ele incrinou-se mais uma vez e perguntou à mulher. Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, versos 10, 11. Em minutos, o tribunal estava vazio. Jesus, a mulher e os seus acusadores. Todos foram embora. Mas ponderemos. Observe as pedras no solo. Abandonadas e não utilizadas. E observe o escrito na areia. Foi o único sermão que Jesus escreveu. Apesar de não sabermos as palavras. Fico pensando se não foram esta. A graça acontece aqui. Ele o fez. Afim de que justificados por sua graça. Nos tornemos seus herdeiros. Tendo a esperança da vida eterna. Tito, 3, versos 7. Quando você ama o que não é amável. Tem um vislumbre do que Deus faz por você. Quando mantém a luz da varanda acesa para o filho pródigo. Quando faz o que é direito mesmo que tenham feito errado. Quando ama o fraco e o doente. Você faz o que Deus faz em cada momento. Capacitado pela graça. Deus é o grande presenteador. O grande provedor. A fonte de toda a benção. Absolutamente generoso. E completamente confiável. Ousamos arriscar nossa esperança na notícia mais alegre de todas. Se Deus permite o desafio. Ele providenciará a graça para enfrentá-lo. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele. E de graça todas as coisas. Romanos 8, verso 32. Você é a obra-prima de Deus. Deus vê em você uma obra-prima prestes a surgir. Ele fará com você o que o Vicky Muniz fez com os catadores de lixo de Gramacho. Jardim Gramacho é o maior aterro sanitário no mundo. O Godzilla dos depósitos de lixo. O que o Rio de Janeiro descarta, Gramacho junta. E o que Gramacho junta, os catadores recolhem. Aproximadamente 3 mil catadores vivem do lixo. Recuperando diariamente 200 toneladas de sucatas recicláveis. Eles trilham comboios intermináveis. De caminhões escalando montanhas de lixo. E deslizando pelo outro lado. Esbarrando nas sucatas durante o trajeto. Garrafas práticas, tubos, fios e papel são separados. E vendidos aos compradores. Que ficam à beira do depósito de lixo. No outro lado da bacia, a estátua do Cristo Redentor. Abre seus braços em direção à Zona Sul. Com seus apartamentos de frente para o mar. No valor de 1 milhão de dólares. Os turistas concentram-se ali. Ninguém vai até Gramacho. Ninguém. Exceto Vicky Muniz. Esse artista nascido no Brasil. Convenceu 5 trabalhadores do lixo a posar para quadros individuais. Suelen, 18 anos. Mãe de dois filhos. Trabalha no lixão desde os 7 anos. Isis é uma viciada em álcool e drogas. Em recuperação. Zubi lê todos os livros que encontra no lixo. Irma cozinha produtos descartados em uma grande panela sobre uma fogueira e vende. Tião organizou os catadores em uma associação. Muniz tirou fotos de seu rosto. Depois ampliou as imagens do tamanho de uma quadra de basquete. Ele e os 5 catadores contornaram os traços faciais com lixo. Tampas de garrafas viraram sobrancelhas. Caixas de papelão viraram as linhas do queixo. Tiras de borrachas viraram sombreado. As imagens foram surgindo do lixo. Muniz subiu uma plataforma de 10 metros de altura e tirou novas fotos. O resultado? A segunda exposição de arte mais popular da história do Brasil. Sendo superada somente pelos trabalhos de Picasso. Muniz doou os lucros à associação dos catadores de lixo. Você pode dizer que ele tratou Gramasco com graça. A graça faz isso. Deus faz isso. Graça é Deus caminhar em seu mundo com um brilho nos olhos e uma oferta a que é difícil de resistir. Sente-se em silêncio por um momento. Posso fazer maravilhas com essa sua bagunça. Acredite nessa promessa. Confie. Agarre com força. Toda essa esperança. A graça removeu o odor do pródigo e expulsou o ódio de Paulo e prometeu fazer o mesmo conosco. A graça vai atrás de você. Ela reconduz você da insegurança à segurança de Deus. Do crivado pelo pesar ao melhor por causa dela. Do medo de morrer ao ponto para voar. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, versículo 25. Um oásis de graça. A cruz de Cristo cria um novo povo. Um povo livre de cor, de pele ou de rixas entre família. Um novo conjunto de cidadãos com base não na ancestralidade nem na geografia em comum, mas em um salvador em comum. Meu amigo Buchner, Funning, experimentou isso pessoalmente. Ele era fuzileiro naval durante a Segunda Guerra Mundial e esteve na base de Nagasaki três semanas após o lançamento da bomba atômica. Você consegue imaginar um jovem soldado americano no meio dos escombros e das ruínas da cidade destruída? Vítimas queimadas pela radiação vagando pelas ruas, precipitação radioativa inundando a cidade, corpos queimados em um caixão preto, sobrevivente vasculhando as ruas em busca de família, de comida, de esperança. O soldado vitorioso não sentiu o triunfo, mas dor pelo sofrimento à sua volta. Em vez de raiva e vingança, Buchner descobriu um oásis de graça. Enquanto patrulhava as ruas estreitas, encontrou uma praca com palavras conhecidas. Igreja metodista. Ele observou o local e resolveu voltar na manhã do domingo seguinte. Quando voltou, entrou em um prédio parcialmente desmoronado, janelas despedaçadas, paredes semidestruídas. O jovem Marine caminhou sobre os escombros sem saber como seria recebido. Mais ou menos, 15 japoneses estavam arrumando as cadeiras e removendo o entulho. Quando o americano uniformizado entrou, todos pararam e se viraram. Ele só sabia uma palavra em japonês. Ele a ouviu. Irmão, eles me acolheram como um amigo, relata Buchner. A força do momento ainda ressoa mais de 60 anos depois dos acontecimentos. Ofereceram-lhe um assento. Ele abriu a Bíblia e, sem entender o sermão, sentou e observou. Durante a comunhão, os fiéis lhe trouxeram o pão e o vinho. Nesse instante de silêncio, a inimizade entre seus países e a dor da guerra foram postas de lado, enquanto um cristão servia ao outro o corpo e o sangue de Cristo. Através de Cristo, herdamos misericórdia em abundância, o suficiente para cobrir uma vida inteira de erros. Temer a exaustiva graça de Deus? É mais fácil na sardinha olhe todo o Atlântico. Pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Romanos 3, versos 24 ao 25. Deus tem graça suficiente para resolver qualquer dilema que você enfrentar, para enxugar toda a lágrima que você derramar e responder a tudo o que você perguntar. Moldado pela graça, graça, deixe-a penetrar nas frestas mais ásperas da sua vida, e ela suavizará tudo. Depois, deixe-a borbulhar na superfície como uma primavera no Ceara, em palavras de bondade e em atos de generosidade. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês. Efésios 4, versos 32. Você nunca será chamado para dar a alguém mais graça do que Deus lhe deu. Graça dada, graça concedida. Recentemente, jantei com uns amigos. Marido e mulher queriam me contar sobre uns problemas que estavam enfrentando. Por uma série de acontecimentos, ela descobriu uma infidelidade de seu marido que aconteceu há décadas atrás. Ele cometeu o erro de pensar que seria melhor não contar nada a ela, e não contou. Mas ela descobriu, e como você pode imaginar, ficou profundamente magoada. Seguindo a recomendação de um conselheiro, o casal largou tudo e viajou por alguns dias. Uma decisão precisava ser tomada. Fugiriam do assunto, brigariam ou se perdoariam. Assim eles oraram. Conversaram, passearam, refletiram. Nesse caso, a mulher estava claramente no seu direito. Ela poderia ir embora. Mulheres já fizeram isso por muito menos. Ou ela podia ficar e infernizar a vida dele. Outras mulheres fariam isso. Mas ela escolheu uma resposta diferente. Na décima noite da viagem, meu amigo encontrou um cartão em seu travesseiro. Nele estava impresso o seguinte. Prefiro não fazer nada com você, a fazer algo sem você. Abaixo ela escreveu. Eu perdoo você. Eu amo você. Vamos seguir em frente. A graça não é cega. Ela vê perfeitamente a ferida, mas prefere ver mais ainda o perdão de Deus. Criação na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda Coríntios, 12, versos 9. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Hortes celestiais acima de você. Jesus Cristo intercedendo por você. Você tem graça suficiente de Deus para sustentá-lo. Deus usa pessoas como eu e você. Deus muda o mundo com gente como você. Basta perguntar para as 22 pessoas que viajaram para Londres em uma manhã de outubro de 2009 para agradecer a Nicholas Winton. Elas poderiam ter passado por um grupo de idosos de algum asilo fazendo turismo. Todos tinham 70 ou 80 anos, muito com cabelos grisalhos e passos mais atrapalhados do que lépidos. Mas não era uma viagem de turismo. Era uma jornada de agradecimento. Vieram para agradecer o homem que salvou a vida deles. Um centenário recurvado que os recebeu em uma plataforma de trem, assim como o fizera em 1939. Na época, ele tinha 29 anos e era corretor na Bolsa de Valores. As tropas de Hitler devastaram a Tchecoslováquia, separando as famílias judias e encaminhando os pais para os campos de concentração. Ninguém estava cuidando das crianças. Winton tomou conhecimento desse problema e resolveu ajudá-las. Aproveitou as férias e viajou para Praga, onde encontrou pais que, por incrível que pareça, estavam dispostos a confiar o futuro dos filhos a seus cuidados. Após retornar à Inglaterra, Winton trabalhou em seu emprego na Bolsa durante o dia e intercedeu pelas crianças à noite. Ele convenceu a Grã-Bretanha a permitir a entrada delas, encontrou lares para adoção e angariou fundos. Depois, programou o primeiro transporte para 14 de março de 1939 e realizou outros sete no decorrer dos cinco meses seguintes. O último comboio chegou em 2 de agosto, perfazendo o total de 669 crianças resgatadas. Em 1º de setembro, aconteceu o maior transporte de todos, mas Hitler invadiu a Polônia e a Alemanha fechou suas fronteiras para a Europa. Nenhuma das 250 crianças daquele trem jamais foram vistas novamente. Passada a guerra, Winton não contou a ninguém sobre seus esforços de resgate, nem a própria mulher. Em 1988, ela encontrou um álbum no sótão com fotos de todas as crianças e uma lista completa de nomes. O incentivou a contar a história. Quando ele contou, as crianças resgatadas voltaram para agradecer. O grupo resgatado incluiu um diretor de cinema, um jornalista canadense, um correspondente de notícia, um ex-ministro do gabinete britânico, um executivo do ramo de revistas e um dos fundadores da Força Aérea de Israel. São umas sete mil pessoas, entre filhos, netos e bisnetos, que devem sua existência à bravura de Winton. Ele usa o anel que lhe foi dado por alguma das crianças que salvou. Tem um verso do Talmud, o livro da lei judaica, que diz, salve uma vida, salve o mundo. Você conhece a graça de Deus? Então pode amar corajosamente e viver vigorosamente. Nada fomenta a coragem como uma compreensão clara da graça. Conceda a graça mais uma vez, seja generoso mais uma vez. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4, verso 10 Alcançando pelo amor Jesus contou a história de um homem branco e rico, que voltava para casa, saindo do escritório no centro da cidade. Como já estava tarde e se sentia cansado, o homem decidiu ir pela via expressa, que passava pela parte mais violenta da cidade. E quem diria, o combustível acabou. Enquanto andava até o ponte de gasolina mais próximo, ele foi assaltado e agredido, ficando à beira da morte na calçada. Alguns minutos depois, um pastor passou pelo mesmo local, enquanto se encaminhava para o culto noturno. Ele viu o homem na calçada e quis ajudar, mas achou que seria muito perigoso parar ali. Não demorou muito para que um respeitado líder comunitário também passasse por ali e avistasse o homem. Mas ele também achou que seria melhor não se envolver. Por fim, um imigrante hispânico idoso, que dirigiu uma caminhonete velha, viu o homem, parou e o levou até o hospital. O senhor apagou a conta do hospital e seguiu o seu caminho. Eu mudei os personagens da história, mas então a pergunta que Jesus faz. Qual um desses três você acha que foi o próximo do homem, que caiu nas mãos dos assaltantes? Lucas 10, 36 Seu próximo não é só o vizinho da sua casa, mas também aquele do outro quarteirão ou das áreas humilde. Seu próximo é a pessoa que você aprendeu que não deve amar. Para os judeus dos tempos de Jesus é o samaritano. Para o israelense de hoje é o palestino. Para o árabe é o judeu. Para o negro, que tal um caipira que dirige uma picape carregando uma arma, mas com tabaco e um boné. Para o hispânico, pobre, que tal um hispânico rico? Para qualquer hispânico, não seria a pessoa que o chama de imigrante grandestino? Para o branco é aquele que o chama de gringo. Para o negro, aquele que o chama de moleque. Amar o próximo é amar a pessoa que se acostumou a odiar. Se as minhas fraquezas e os meus defeitos Deus permite que eu lhe chame de pai, por que não devo estender essa graça ao próximo? Alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 16. Se Deus nos amou tanto, podemos não nos amar uns aos outros? Temos sido perdoados, podemos não perdoar? Tendo-nos servido na mesa da graça, podemos não dividir umas poucas migalhas? Deus atende as nossas necessidades com a graça. Hunter Sumple suspeitou de problemas no momento em que viu o corte na mão do pai. Os dois sentaram-se para fazer um rápido almoço no intervalo dos procedimentos cirúrgicos. Hunter olhou para o ferimento e o questionou. Quando Kille explicou que o machucado acontecera durante uma cirurgia, uma onda de náusea tomou conta dela. Os dois eram médicos. Ambos sabiam o risco. Ambos entediam o perigo de tratar pacientes com AIDS, no Zimbábue. E agora, seus medos se concretizaram. Kille e Chicks eram um veterano com 12 anos de viagem em missões médicas. Essa viagem para o Zimbábue não era a primeira. A exposição ao vírus da AIDS era. Hunter encorajou seu pai a começar imediatamente o tratamento antiviral, para evitar a infecção por HIV. Kille estava relutante. Ele conhecia os efeitos colaterais. Cada um deles era uma ameaça à vida. Mesmo assim, Hunter insistiu e ele consentiu. Em poucas horas, ele estava extremamente doente. Eles mudaram o momento da partida dele, quando começaram a imaginar se ele sobreviveria à viagem de 44 horas, que incluía uma parada de 12 horas na África do Sul e 17 horas de voo para Atlanta. Kille embarcou em um avião transoceânico, com uma febre de 40 graus. Ele tremia de frio. Nesse momento, ele estava tendo dificuldade para respirar e não conseguia se sentar. Incoerente. Olhos amarelados, fígado aumentado e dolorido. Os dois médicos reconheceram o sintoma de insuficiência hepática aguda. Hutter sentiu todo o peso da vida do pai sobre seus ombros. Hutter explicou a situação aos pilotos e convenceu-os de que a melhor esperança para o pai era fazer o voo para os Estados Unidos o mais rápido possível, com apenas um estetoscópio e um frasco de epinefrina. Ela sentou-se ao lado dele e ficou imaginando como colocaria o corpo dele no corredor para fazer uma massagem cardíaca, caso o coração dele parasse. Vários minutos de voo e Kille adormeceu. Hutter moveu-se sobre ele e chegou ao banheiro a tempo de vomitar a água que acabara de beber. Ela curvou-se no chão em posição fetal, chorou e orou. Preciso de ajuda. Hutter não se lembra por quanto tempo orou, mas foi o bastante para que um passageiro preocupado batesse a porta. Ela abriu e pôde ver quatro homens parados na copa. Um deles perguntou se ela estava bem. Hutter assegurou-se que estava bem e disse a ele que era médica. O rosto dele iluminou-se quando explicou que ele e os amigos também eram médicos. Assim como os outros, noventa e seis passageiros, disse ele. Cem médicos do México estavam no voo. Hutter explicou a situação e pediu seu auxílio e suas orações. Eles deram as duas coisas. Alertaram um colega que era médico especialista em doenças infecciosas. Juntos, eles avaliaram a condição de Kille e concordaram que não havia mais nada a ser feito. Ofereceram-se para ficar com ele para que ela pudesse descansar. Hutter foi descansar. Quando acordou, Kille estava em pé e conversando com um dos médicos. Embora sua doença ainda fosse causa de UTI, ele estava muito mais forte. Hutter começou a reconhecer a mão de Deus em ação. Ele os colocara exatamente no avião certo, com as pessoas certas. Deus satisfizera as necessidades deles com graça. Você é um troféu da bondade de Deus. Um participante de sua missão. Não perfeito por um recurso qualquer, porém mais perfeito da perfeição do que nunca. Constantemente mais forte, gradualmente melhor. Isso acontece quando a graça acontece. A dinâmica de conceder graça é a chave para entendê-la. Pois é quando perdoamos os outros que começamos a sentir o que Deus sente. Veja o seu inimigo como um filho de Deus e a vingança como algo que cabe a Deus. Como podemos nós, receptores de graça, fazer mais do que isso? Ousamos pedir graça a Deus quando nos recusamos a concedê-la? Um presente da graça. Depois de uma curta estadia em São Antônio, decidi que precisava de um paletó novo para Páscoa. No Brasil, onde servíamos, ninguém usa paletóis e gravatas. E logo não precisava tê-los. Assim, eu queria comprar um. De pé em frente às gabides, dei-me conta de que estava ao lado de um cidadão bastante conhecido, Red Mac Cobas. Ele é dono de vários estacionamentos, e já possui também um time de futebol americano da primeira divisão em Minnesota. Trocamos cumprimentos e gentilezas. Ele me contou sobre o irmão, o pastor. Disse para ele que estava muito feliz por morar em Santo Antônio. Depois de algum tempo, seguimos nossos caminhos. Escolhi um paletó e fui até o caixa. Quando eu ouvi essas palavras, O seu paletó já está pago. O homem com quem você conversava já pagou por ele. O meu primeiro pensamento foi, Nossa! Eu devia ter pegado um par de calças também. Pense no que aconteceu comigo. Eu estava endividado. Então, do nada, descobri que minha dívida havia sido paga. Eu poderia aceitar ou recusar o presente. A decisão foi fácil. Quem me deu o presente tinha recursos para pagá-lo. Eu não tinha motivo algum para duvidar da capacidade ou da sinceridade dele. Você também não tem. Deus tem uma capacidade enorme de amar e cuidar de você. Graça generosa. Quando a graça acontece, a generosidade acontece. A amabilidade ampla, irrestrita e surpreendente acontece. Graça recebida hoje, generosidade prevista para amanhã. Um beijo de bondade. Meu amigo Kenny tinha acabado de voltar com a família da Disney Rose. Tinha uma visão da qual nunca vou me esquecer, disse ele. Eu quero que você saiba. Ele estava dentro do lotado castelo da Cinderela com o restante de sua família. De repente, todas as crianças correram para um lado. Se fosse um barco, o castelo teria virado. A Cinderela vinha entrando. A Cinderela, a princesa imaculada. Kenny disse que ela estava perfeitamente caracterizada. Uma jovem deslumbrante, com um penteado e a pele impecáveis e um sorriso radiante. Um mar de crianças, todas querendo tocá-la e serem tocadas por ela, a rodeava. Só dava para vê-la da cintura para cima. Por alguma razão, Kenny se virou e olhou para o outro lado do castelo. Naquele momento, estava vazio, exceto por um menino, de talvez sete ou oito anos. Era difícil determinar a sua idade, por causa da deformação do seu corpo. De altura acanhada e com o rosto deformado, ele também assistiu a cena das crianças, calmo e triste. Segurando a mão de um irmão mais velho. Você não sabe o que ele queria? Ele queria estar com as crianças. Desejava estar no meio das crianças para chegar até a Cinderela, chamando seu nome. Mas ele tinha medo. Um medo de mais uma rejeição. Medo de ser ridicularizado outra vez. Escarnecido outra vez. Não seria um sonho a Cinderela ir até ele? Adivinha. Ela foi. Ela reparou no garotinho e imediatamente começou a caminhar em sua direção. Foi educada, mas firme com as crianças. Afançando em meio à multidão. Até que, por fim, se libertou. Ela caminhou rápido. Ajoelhou-se para ficar no nível dos olhos do garoto surpreso. E lhe deu um beijo no rosto. Quando encontra uma pessoa generosa, você fica diante de onde a graça está acontecendo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2, verso 11. Graça em cascata. Annie Wells sabia que sua loja de noiva estaria cheia. As futuras noivas aproveitavam os dias depois do dia de ação de graças. Era comum parentes e irmãs passarem a maior parte do fim de semana do feriado olhando os vestidos de noiva na loja dela em St. Anthony, Texas. Do outro lado da cidade, Jack Outley estava no hospital lutando para continuar vivo. Ele estava nos estágios finais do melanoma. Sofreram um colapso dois dias antes e deram entrada no pronto-socorro. Sua família estava na cidade não apenas para celebrarem junto a ação de graças, mas para fazerem os preparativos para o casamento da filha dele. Grisales casaria em alguns meses. As mulheres da família planejavam passar o dia selecionando o vestido de noiva. Mas agora, com Jack no hospital, Grisales não queria ir. Jack insistira. Depois de muita persuasão, a mãe, a futura sogra e as irmãs foram até o salão das noivas. A proprietária da loja observou que as mulheres estavam um pouco reprimidas, mas ela achou que fosse apenas uma família mais silenciosa. Ela ajudou Grisales a provar vários vestidos, até que ela encontrou um de seda e cetim branco, estilo duquesa, que todas amaram. Jack gostava de chamar a filha de princesa. E o vestido, comentou Grisales, faria com que ela se parecesse com uma. Foi quando Annie ouviu falar em Jack. Devido ao câncer, ele não poderia ver a filha vestida. E devido às contas médicas, a família não poderia pagar pelo vestido. Pareceu que Jack e Altry morreria sem ver sua filha vestida de noiva. Annie não queria mais ouvir nada. Disse a Grisales para levar o vestido e o véu para o hospital. E vesti-lo para o pai. Ela disse, sabia que seria bom. Eu não tinha dúvidas quanto a fazer isso. Deus estava falando comigo. Não foi pedido nem fornecido nenhum cartão de crédito. Annie não anotou o telefone. Ela estava ansiosa para que a família fosse direto para o hospital. Grisales não precisou que falasse duas vezes. Quando ela chegou ao quarto do pai, ele estava muito medicado e adormecido. Quando a família o acordou, as portas do quarto abriram-se lentamente e lá estava sua filha, envolta em quase 15 metros de seda, em camadas ondulantes. Ele conseguiu ficar alerta por 20 segundos. Mas aqueles 20 segundos foram mágicos. Recorda Grisales. Meu pai me viu entrar usando o mais lindo vestido. Ele estava realmente fraco. Sorriu e continuou olhando para mim. Segurei a mão dele e ele a minha. Perguntei se eu parecia uma princesa. Ele acenou que sim. Olhou-me mais um pouco e parecia que estava prestes a chorar. E então voltou a dormir. Três dias depois, ele morreu. A generosidade de Annie criou um momento de graça em cascata. Deus para Annie, Annie para Grisales, Grisales para Jack. Não é assim que funciona? Jesus foi um modelo feito por Deus, de um ser humano. Sempre honesto e meia hipocrisia. Imprecavelmente bondoso em um mundo cruel. O amor do Senhor Deus não se acaba. E a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Lamentações, 3, versos de 22 e 23. Graça dada a todos. Alguns anos atrás, um repórter que cobria o conflito em Sarajevo, viu uma garotinha ser baleada por um franco atirador. A parte de trás da cabeça dela tinha saído, despedaçada pela bala. O repórter atirou longe o bloco e o lápis e deixou de ser repórter por alguns minutos. Ele correu até o homem que estava segurando a criança, os ajudou a entrar em seu carro. Conforme o repórter pisou no acelerador, correndo para o hospital, o homem que segurava a criança ensanguentada disse Depressa, meu amigo! Minha criança ainda está viva! Após um ou dois minutos, ele implorou Depressa, meu amigo! Minha criança ainda está respirando! No minuto seguinte, Depressa, meu amigo! Minha criança ainda está quente! Por fim, Depressa! Ai, meu Deus! Minha criança está ficando fria! Ao chegarem ao hospital, a garotinha estava morta. Quando os dois foram ao banheiro para lavar o sangue de suas mãos e roupas, o homem virou para o repórter e disse Essa é uma tarefa terrível para mim. Contar ao pai que sua filha está morta, ele vai ficar inconsolável. O repórter parou estupefato, olhou para aquele homem angustiado e disse Pensei que ela era sua filha O homem o encarou e respondeu Não, mas não são todos nossos filhos? De fato, os que sofrem pertencem a todos nós E se todos nós respondermos, haverá esperança Como podemos nós, que somos tão amados, não fazer o mesmo pelos outros? Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas E a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus Tito 2, versos 12 Por Deus ter nos perdoado, nós perdoamos os outros Por ele ter um coração indulgente, podemos também ter um coração indulgente Nós podemos ter um coração como o dele Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele, graça a Deus Pai Colossenses 3, 17 Encanto no coração Bárbara Ling Ling e sua irmã Regina Eram filhas de imigrantes alemães Que se estabeleceram em Colonial, Pensilvânia E as duas garotas tinham 11 e 9 anos Quando foram sequestradas Em um dia de outono, em 1755 As irmãs estavam na cabana, na fazenda Com o irmão e o pai Quando dois índios guerreiros abriram a porta com força O pai ofereceu comida e tabaco aos índios Disse às garotas que pegassem um balde de água Que os homens deveriam estar com sede Enquanto as garotas se apressaram pela porta Ele falava com elas em alemão Dizendo que não voltassem até que os índios tivessem ido embora Elas correram até o riacho mais próximo Os índios encontraram as garotas escondidas e as levaram com eles Os dias se transformaram em semanas Enquanto os índios levavam os prisioneiros para o oeste Bárbara fazia o máximo para ficar perto de sua irmã Regina Para encorajá-la Ela lembrava a Regina da canção que a mãe ensinara Sozinha, mas não só Embora na solidão tão sombria Sinto meu salvador sempre junto a mim Em um determinado ponto, em que tanto Os índios se dissiparam Separando as irmãs As duas garotas foram levadas em direções opostas A jornada de Bárbara continuou por várias semanas Cada vez mais floresta adentro Ela perdeu completamente o contato com a família E com os colonizadores que conhecia Três anos depois, Bárbara escapou Ela correu pela floresta por onze dias Chegando finalmente em segurança e forte print Ninguém tinha notícia de Regina Bárbara pensava na irmã diariamente Mas a sua esperança só se concretizou seis anos depois Quando recebeu a notícia De que 206 prisioneiros foram resgatados E levados a fortes Carlisle Estaria Regina entre eles? Bárbara e a mãe foram até lá para descobrir A aparência dos refugiados as deixou espantadas A maioria deles passaram anos isolados nas vilas Separados dos colonizadores Estavam magros e confusos E tão pálidos que se confundiam com a neve Bárbara e a mãe caminharam para cima e para baixo Chamando Regina Buscando rostos e falando alemão Ninguém olhava ou respondia A mãe e a filha viraram-se com ánimas nos olhos E disseram ao coronel Que Regina não estava entre os resgatados O coronel insistiu Para que se certificasse Ele pediu que identificasse sinais Como cicatriz ou marcas de nascença Não havia nenhuma Perguntou sobre objetos de família Como colares ou pulseira A mãe balançou a cabeça negativamente Regina não estava usando nenhuma joia O coronel teve uma última ideia Havia alguma memória ou canção de infância? Os rostos das duas mulheres se iluminaram E a canção que cantavam todas as noites Bárbara e a mãe imediatamente viraram-se E começaram a cantar lentamente pelas fileiras Enquanto caminhava Cantavam Sozinha Mas não só Por um longo tempo ninguém respondeu Então de repente Bárbara ouviu um choro alto Uma garota alta Magra Veio correndo da multidão em direção à mãe Abraçou-a E começou a cantar o verso Regina não reconhecera a mãe ou a irmã Esquecera como falar inglês ou alemão Mas lembrava-se da canção que fora colocada no coração dela Quando garotinha Deus coloca uma canção nos corações de seus filhos também Uma canção de esperança e vida Pôs um novo cântico na minha boca Salmos 40 Versos 3 Deste-me vida E foste-me bondoso para comigo E na tua providência cuidaste do meu espírito Jó 10 Versos 12 A misericórdia de Cristo precedeu os nossos erros A nossa misericórdia precisa preceder aos erros dos outros Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça Afim de que temos sempre em tudo Toda a suficiência Superabundeis em toda boa obra 2 Coríntios 9, versos 8 A graça salvadora nos salva dos nossos pecados A graça sustentadora nos supra em nossa precisão E nos guarnece de coragem, sabedoria e força A graça restauradora de Deus Ela estava sangrando havia 12 anos Quando chegou até Jesus Já não tinha mais nada Os médicos tomaram cada centavo seu O diagnóstico dilacerara todas as suas esperanças E a hemorragia tirara dela cada gota de energia ainda existente Ela não tinha mais dinheiro Amigos e opção Segurando no fim da linha com uma das mãos E como uma asa e uma prece no coração E a mulher abriu caminho no meio da multidão Quando a mão tocou a veste de Jesus Aconteceu uma transfusão Ele deixou algo sair E ela deixou algo entrar Jesus não se perturbava por a mulher só ter ido até ele Como um último recurso Para ele só importava ela ter vindo Ele sabe que para algumas pessoas É preciso uma dose cavalar de realidade Para que o bom senso seja atingido De modo que ele não fica contando o tempo Aqueles que chegam tropeçando Já na última hora recebem o mesmo Que aqueles que acordam com o raiar do dia É isso que faz a graça ser justamente graciosa Deus não nos dá o que merecemos Ele já inundou o mundo com graça Para quem Deus oferece o dom da graça? Para o mais brilhante? Para o mais belo? Ou para o mais charmoso? Não O dom de Deus é para todos Mendigos e banqueiros Contadores e clérigos Juízes e fiscais Para todos os filhos de Deus De todas as obras maravilhosas de Deus A graça, em minha opinião É a grande obra Fim